Previsão do Tempo, Jovem Pan. Principalmente falando sobre o Rio Grande do Sul, áreas mais ao sul e oeste, essas duas áreas devem ter volumes chegando até os 75 milímetros e rajadas de vento que devem chegar a casa dos 80 quilômetros por hora. Essa condição também se estende sobre áreas do oeste de Santa Catarina, oeste do Paraná e sul de Mato Grosso do Sul. Mas nessas áreas, menores volumes devem ser concentrados. Áreas da região sudeste do Brasil hoje devem ter um dia de tempo firme, sol, calor, mas tem a chegada de uma frente fria também hoje. Essa mesma frente fria da região sul deve passar pela região sudeste, deve mudar o tempo, trazer chuva já ao estado de São Paulo na tarde de hoje, entre a tarde e a noite. Tempo firme também em Minas Gerais, boa parte do Rio de Janeiro, Espírito Santo e todas essas áreas devem ter um dia bastante quente. Hoje a máxima na capital paulista chega aos 31 graus e o fim de semana, tudo que é bom dura pouco, fim de semana de temperatura mais amena, máxima de 24 graus neste sábado, 25 graus no domingo, o tempo deve ficar fechado, mais nublado e com possibilidade de chuva na capital paulista neste fim de semana. Em Porto Alegre, chuva arada hoje, máxima de 26 graus, temperatura mais amena. Ontem, Porto Alegre registrou temperatura acima dos 30 graus mais uma vez, algumas áreas do Rio Grande do Sul chegaram a registrar, temperaturas chegando até a casa dos 36 graus. Amanhã, depois da chuva, esse ciclone vai embora e dá lugar ao frio, mínima de 10 graus em Porto Alegre, amanhã sábado, máxima de 19 durante a tarde. E tem BH, Belo Horizonte, máxima de 27 graus nesta sexta-feira, fim de semana quente em Belo Horizonte também com máxima de 30. E em praticamente todo o estado de Minas Gerais, o fim de semana também deve ser quente. Lívia Zanolina e Tiago Berrache, eu volto com vocês. Muito obrigada, Paula Nobre. Até já com mais informações da Previsão do Tempo.